No estádio Olímpico em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Internacional de Santa Maria e sai na frente com o gol de Robert. Ele aproveita a sobra e faz 1 a 0. Agora Robert cruza, o goleiro bobeia, Rodrigo Grau, manda para o fundo do gol. Grêmio 2 a 0. O Inter de Santa Maria desconta com Alex Rossi. Final, vitória do Grêmio por 2 a 1.